Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vídeo aqui no canal de rotina, faxina, de tudo. Hoje é segunda-feira, vocês sabem que segunda-feira eu faço faxina em casa. Tô descapelada, né gente? Porque aí você coloca uma blusinha assim, ó, bem larguinha, bem dona de casa. E eu já coloquei roupa pra bater. Agora eu vou começar a limpar a cozinha, que tá sujo. E eu vou precisar ir lá no mercado. Então, nesse clique do Arthur acabou, só tem a mamadeira que eu tô tomando agora. Vou mostrar pra vocês a situação da casa. Gente, esse barulho é do trem, tá? Aqui em cima, lá embaixo não dava pra ouvir tanto, quando era outra casa, né? Mas aqui na esquina o som é muito alto, do avião, do trem, de tudo. O barulho é muito alto. Fora que passa carro direto, passa moto, passa o homem do ovo, o homem do queijo, o homem do pão. Passa o homem do peixe, gente, das frutas, verduras. Passa quando a gente não tem dinheiro, porque quando a gente precisa, não passa. Mas faz parte, então desculpa aí o barulhão, porque aqui é bem mais barulhento essa casa, tá bom? Porque a sala tá bagunçada, eu vou varrer, né? A meia, doutor, tu tirou a meia. Ó aqui que ele tá. Onde ele tá? Onde você tá? Tá na terra, é? Aqui eu já tirei o lixo, deixei aqui separado o lixo, só passa terça-feira, amanhã. Então eu já tiro o lixo, tudo que tem aqui, aí amanhã eu tiro de novo. O que, amore? Cadê? Maribondo? Não, é a folhinha, filho, é a folhinha. Então deixa eu lavar as caquinhas da Artur, né? Porque agora ele já usa coeta, gente. Já usa coeta, gole. Tá mamando, mas já mamou, ele tá terminando outra mamadeira. Aí aqui tá as mascarazinhas, gente, a caqueta da Artur. Aí eu comprei uma pra ele ontem. E essa aqui é a minha prima que faz. Bordada com o louco, né? Eu falei pra ela, agora que eu decidi, eu tinha feio e pedido, aí depois eu decidi mudar o louco. Mas aí depois eu bordo o outro aqui em cima, porque as cores vão manter, marrom e rosa, que eu amo. Agora vamos lá pra dentro. Arrumar. Ó. Esse celular desfoca muito, aí ele tem a bolsa que tem que guardar do Artur. A roupa ali, gente, tá suja que eu separei. Eu lavo as duas aqui primeiro, porque é de serviço. Depois as minhas. O quarto eu já arrumei, né? Na medida do possível. E agora... Ah, eu sempre uma dica pra vocês. Eu arrumo depois isso daqui, gente. Eu misturinho de amaciante, água e álcool. Que eu vi no canal... Ah, eu nem lembro que canal. Faz tempo que eu vi essa dica. E aí eu esborrifo assim, sabe? Ficou um cheirinho de limpeza. Cheirinho de lavado no... Porque você não vai ficar lavando todo dia a roupa de cama, né, gente? Então, ficou cheirosinho. Banheiro o Henrique lavou ontem. Mas aqui é do Artur, que eu troquei livre. Esse cestinho aqui, gente, é dele. Aí eu põe a roupinha dele. Aí eu lavo separado também. Aqui tá organizado na medida do possível. Minhas coisinhas. Meu mini escritório. Esse pipa que tá aqui, né? Porque... É pra soltar com o Artur. Mas aí o Artur quase não solta. Ele nem liga muito pra essas coisas. Ó, tá arrumadinho. Apaga a luz, que tem que economizar energia. Aí aqui... O Artur tava com uma bolachinha. Por isso que eu deixei aqui. Aí eu vou fazer uns bolos de pote de prestígio. Que sobrou recheio de prestígio. Tem brigadeiro. E tem bolo. Então eu vou fazer uns bolos de pote pra deixar pra gente entrega. Porque só tem dois docinhos pra gente entrega. Acho que só tem uma paleta e uma barrinha. Dali é o jogo americano, né? Mas eu preciso lavar. Deixei separadinho ali. Tem louça aqui na pia. E... Aqui, gente. Eu ainda não tenho o tanquinho, né? De lavar. Então eu tô deixando separado. Que aí eu vou na minha mãe e bato no tanquinho dela, sabe? Ali é a minha máquina, minha lavadora. A capa nova. Ontem a irmã da igreja, ela faz. Mas eu acho que essas coisas também. Ela fez pra mim, né? Eu encomendei. Ela fez e chegou ontem. Aí, por isso que a tampa tá ali. Achei uma gracinha. Porque eu pedi rosa. Ela fez toda a rosa dos lados. Assim, ó. E a minha máquina é de 8kg. Ou seja, tá batendo as roupas aqui. Aí ficou assim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Colocou concreto aqui naquela pedacinho que tava faltando. Ficou ótimo. E ali tá os guardiões de molho. Depois eu tenho que lavar. Né? Ali, gente. Eu vou ver se... Eu esse fim de semana não. Essa semana eu vou ver se eu tiro aquele restinho de cimento que colocaram ali. Porque ia pôr cimento ali. Mas no fim nem colocaram cimento, né? Henrique, ele lembra dessa parte. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar aqueles pisos, tudo ali. Tirar essa sujeira que tá ali. E ver se tem ainda restinho de cimento pra passar ali. Pra ficar bonitinho, né, gente? Pra deixar a casa organizadinha. Aí as janelas aqui, o Henrique foi de pintar. Mas tá enrolado, né? Aqui vai ter que pintar de preto. Porque a outra tinta que eu pintei por dentro, que é essa aqui, ó. Que é essa aqui e acabou, né? Aí eu já... Pelo menos eu pintei toda essa parte de dentro e ficou branquinho. Aí por fora vai pintar de preto. Ou ele vai se comprar outro. Que foi, amor? Mais? Mais biá? Tá gostosa, biá? Ele fala biá é bolacha, gente. Ele tá aprendendo a falar, mas acho que tá bonitinho. Ele fala biá. Que acabou puxando esse... Esse enredo dele, né, Artur? Aí agora eu vou tirar o papel alumínio. Vou limpar aqui. Lavar a louça. Deixar tudo arrumadinho. E aí eu tô fazendo listinha pra ir no mercado, né? Ó. Aí vocês me perguntam, gente. Aí eu coloco, tipo assim, os troquinhos que vai receber no fim de semana de venda. Vou pôr ele aqui. Porque aí sempre nesse segunda-feira eu preciso repor ou coisas do estoque ou coisas pra casa. Então eu preciso comprar nesse quick que acabou. A margarina também acabou. Laranja, banana, cenoura também, então. Alho e ver se eu compro umas três caixinhas de leite. Que só tem três no estoque. E aí o Artur mama bastante, né, gente? Ainda. Bizerrinho. E ali, ó. Sobrou banana. Tá quase... Bem, sim. Quase estragadinha. Mas tá bem madura. Eu acho que eu vou fazer um docinho com ela. Porque eu amo doce de banana. Aí se eu fizer eu mostro pra vocês. Tá bom? Depois eu mostro pra vocês a casa clean. Porque se não o vídeo fica muito longo. Se for mostrar eu fazendo as coisas. Tá o finalizado na sua cozinha. Já lavei tudo a louça, guardei. Sapato. Vamos pegar o sapato pra não ir no mercado? Limpei tudo. Chão, gente. Eu só varri. Porque aí eu varri aqui, varri o corredor. E varri a sala. Porque eu passo o pano depois que eu tô dormindo. Porque não adianta. Que ele mexe pra lá, mexe pra cá. Tá fazendo arte. Guarda lá. Aí acaba surgindo tudo de novo. Então eu passo depois que ele dormir. Se ele dormir à tarde ou à noite. Que aí fica limpinha a semana, né? Que aí eu vou... O pior do dia sempre é a cozinha, né? Porque a cozinha tem que passar pano todo dia, praticamente. Conforme vai fazendo doce. Só que essa semana eu vou fazer mais sob encomenda. Arthur, deixa aí. Já coloquei feijão de molho. Coloco de molho. Com um pouquinho de vinagre. E tá aqui a panela. Que eu lavei. Fogou, já limpei. E aí quando eu vou até fazer almoço. Eu vou fazer só feijão. Porque arroz tem, tem esterogonofe. E aqui é carne pra noite. Tá descongelando. Carne vermelha, né? Bife. E a roupa tá lavando. Aproveitar e já vou lá no mercado. Compre as coisinhas que faltam. Leva o Arthurzinho no carrinho. E é isso, gente. Minha correria de segunda-feira. Rotina. Espero que vocês gostem do vídeo, assim, de rotina. Se vocês tiverem mais sugestão. Mais dicas. Deixa aqui nos comentários que eu vou amar. Ouvir e saber a opinião de vocês, tá bom? Um beijo. Então, pessoal. Acabamos de chegar no mercado. Tá um roubo, gente. Eu levei 30 reais. Na verdade, eu levei uns medinhos a mais, né? Ainda bem que deu. Porque deu 32,50, gente. Só isso. Tem noção? Ó, que nem, ó. O achocolatado do Arthur, que é o Nesquik, né? Tá 11,85. Aí o alho, gente. Eu comprei uma cabeça só de alho. Deu 2,79. 5 laranjinhas só. Deu 2,17. Comprei 2 tomate. Deu 0,95. 3 bananinhas prata. Deu 1,42. É. E a cenoura. Deu 2,62. 3, 5 cenoura, né? Aí, cita lá quem comprei por Arthurzinho. Tava 0,89. E um salgadinho também, que ele gosta, gente. Tava 1,89. Mas o que me deixou mais pintada. Porque eu detesto ir no lugar. E as coisas tudo caras. E não tem opção. Negócio da Qualy, né, gente? E só tinha da Qualy e da Claibon. Que a Claibon eu uso pra fazer doce. A Claibon eu pago geralmente 2 e pouco, gente. Lá tava 5 reais. E a Qualy tava 6,99. A margarina. Que roubo, né, gente? Comenta aí se você... Na sua cidade também é esse preço. Mas pra mim eu acho muito exorbitante. Porque o preço que eu pago... Geralmente o máximo é 5 reais. É bolas que é laranja, né? Agora eu vou higienizar os alimentos. Guardar. Vou dar uma laranja pro Arthur chupar. Tava ali, gente, colocando mais roupa na máquina. Já pus uma remessa de roupa na... Na... No varal. Arthurzinho tá ali no mano. Ele não quis comer hoje. Ele tá meio enjoado. Comer o tomate só. Acabei dando uma madeira pra ele pra ver, né? Porque não tem como deixar a criança com fome, né, gente? E as vezes chegou, gente. Meu primeiro recepito. Da Cargill. Nossa, super, super, super feliz. Vamos abrir e mostrar pra vocês o que que veio, né? Então, pessoal. Ó, chegou para mim, né? Da Janine. Na verdade, da Cargill, né? Pra fazer um teste, tá? Com os produtos dele. Pra me testar e dar a minha opinião. O que eu achar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aí, provavelmente, eu que for fazer, eu não vou postar aqui no canal. Porque é uma pesquisa, né? Então, eles que eu vou fazer e vou postar pra eles, né? Aí, veio essa forminha aqui da BWB. Com silicone. Ó, que gracinha. Bombom de 20 gramas. Vou fazer de brigadeiro. Veio chocolate em pó. 33% cacau. Ó, esse aqui veio como brinde, ó. Esse é o brinde por participar da nossa pesquisa. Muito obrigada. Ai, que legal, gente. Aqui dá pra fazer muita coisa. Aí, eles mandaram. Leite condensado a piracanjuba. Fazer o brigadeiro. Aí, veio esse negócio tudo em potezinho. Ó. Veio aqui, eu acredito que é mais um leite condensado. Eu vou abrir com vocês. Eu vou abrir, mas eu tenho que deixar tudo dentro da caixinha, tá bom? Aí, eu vou mostrar pra vocês tudo. Ó, aí, veio tudo assim, gente. É, chocolate. É só pra teste. Às vezes, eu não vou fazer nada pra vender. Não pode também. Só pra fazer o teste. Chocolate branco. Chocolate ao leite. Chocolate meio amargo. Aí, eu tenho que seguir as instruções e preparar meu bombom. Então, eu amei, gente. Esse vídeo. E esse aqui é meu brinde, né? Então, esse aqui eu posso usar pras coisas da confeitaria. E isso aqui é tudo pra fazer o teste. Mas, eu amei. Fiquei muito feliz que eles entraram em contato comigo. Me perguntaram se eu estava, né? Disposta a fazer essa... Esse... Como fala? Experiência, né? Pra ver e dar a minha opinião do que eu achar dos produtos deles. Porque o Cargill, gente, genuíne. Eu já amo esses produtos. Então, pra mim, é uma experiência maravilhosa poder estar, né? Fazendo o teste deles. Fiquei muito feliz mesmo. Nossa, alegrou meu dia hoje, gente. Estava tão... Murchinha. Falei, ai, não... Não fiz, vamos falar? Não... Ai, tem dia que a gente tá meio groga. A gente quer ficar de boa, não faz nada. Aí, chegou, fiquei toda animada. Muito legal, né? Então, agora eu vou terminar de lavar a roupa. Fazer alguns bolos de pote, que eu ainda nem fiz. E deixar aqui tudo pronto. Dar banho no Arthur. E descansar um pouco também, né, gente? Precisa, a gente já almoçou, já. Então, eu vou finalizar o vlog por aqui. Mas eu tô muito feliz que chegou, né? A caixa da Cargill. Espero que, né? Dê tudo certo, né? Na experiência. Conseguir via dentro do prazo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir o vlog por aqui. Acompanhar nosso canal. Você que é novo, seja bem-vindo. E você que já é de casa, seja muito bem-vindo também. Que Deus abençoe seu lar, sua família. Nunca deixe de faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem, a determinação. Beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.